Zicks Brinquedos, a criançada enlouquece mesmo nessa loja, viu gente? É muito brinquedo, é um planeta. Dá uma olhada aqui no tamanho da loja, olha só, gente. Então tem alguns brinquedos aqui que eles têm um estoque muito grande. A gente vai te dar alguns exemplos agora. Por exemplo, Tutuca vai à praia, Edson. A R$ 26,99. R$ 26,99. Essa tem bastante no estoque? Tem bastante, tem bastante no estoque. Então o preço foi lá pra baixo. Linha praia, ó. Eles têm tudo aqui da linha praia. É o balde, o bote, o espaguetão, tudo, boinhas de braço pra criança, tudo nós temos pra praia. Até piscina pra crianças com meses, ó. Dá uma olhada nessa aqui, né? Que pituca. Então venha buscar aqui a sua linha praia, tem tudo. Fita da Pokémon. Ó, o Pokémon agora é... A coqueluche. Agora a molecada tá louquinha atrás dessa fita. R$ 15,99. Exatamente. R$ 15,99. Vamos conhecer um pouquinho mais esse planeta de brinquedos pra você. Olha só que delícia, né? E como tem alguns brinquedos que têm realmente um estoque grande, o preço vai lá pra baixo. Esse aqui é o Bananas de Pijamas, esse é o gigantão, tá com preço legal. Exatamente. O preço ótimo, ótimo, ótimo mesmo. A R$ 19,99. Esse também tem um estoque grandão, né? Estoque alto também. Bem alto. Agora dá uma olhada aí, olha. Bicho de pelúcia. Ai, que delícia. Quanto bicho lindo que tem aí. Vamos falar das barbies, gente? Olha quanta... Esse aqui é o mundo das barbies. A barbie que você sonhar, que você imaginar, desde aquela mais simplesinha até a mais sofisticada, com aquele vestido todo enfeitado, você vai encontrar aqui, viu? E tem uma que tá no preço ótimo, que é a Flórida. Vai sair a quanto, Edson? A R$ 12,99. R$ 12,99. Gostou? Você vai facilitar o pagamento, Edson? Trabalhamos com cartões, cheques em duas vezes, no cartão de acima de R$ 50,00. Olha a criançada aqui, eles estão enlouquecendo. Eu disse, né? Criança, quando vem pra essa loja, enlouquece. Ah, eu tô muito louca. Tem no shopping, horário de shopping, no shopping Marketplace, Shopping Plaza Sul, aqui também no West Plaza, a loja 1 e 2, né? No bloco C. No bloco 1, piso 1 e piso 2. Ok. E o telefone qual é? 3-6-6-1-6-4-4-9. É com você, é um mundo de brinquedos, não perca.